Hoje, em Elden Ring, como vocês podem perceber, eu decidi melhorar a espada grande de minério meteórico antigo. Eu dei uma arrumada aqui nas coisas, nas minhas armas, descartei diversas que não importavam. Bom, eu coloquei no baú pra não ficar entulhando o inventário. Coisa que eu já deveria ter feito, sei lá, uns 20 episódios atrás, mas eu decidi fazer agora. E eu fiquei farmando por um tempo aqui este cavaleiro de fogo específico. Porque ele tem taxa de drops realmente boa pra melhorias, mas... E essa arma aqui é excelente. A propósito, eu meio que tinha deixado ela pra lá, mas simplesmente observe isso. Stinger explosivo e este é o R2. Simplesmente olha pra isso, é um cutucão. Ei, pedra de forja 8. Que legal. Acho que isso pode causar outro upgrade ali. Mas enfim, eu melhorei diversas armas e agora eu tenho opções extras se eu quiser. Oh, antes que eu me esqueça... Arco de Runa. Ok, beleza. E é assim, eu morri no processo. E sim, eu coloquei mais dois níveis de inteligência com a quantidade de runas que eu acabei coletando. Ok, deveria ter pedido ao Ansbach. Ok, beleza. Agora que eu falei com a Freya, vamos voltar aqui pro primeiro andar. Ou o térreo, ou sei lá onde o Ansbach acaba ficando no fim das contas. Vamos falar com ele. E eu acredito que eu tenho que... Pera, 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 pera. Antes de fazer isso, vamos voltar. Eu não peguei. Não era pra ter uma... Uma... Eu estou confuso. Eu não sei. Não era pra ter uma graça especificamente ali? Ou é aqui? Tipo, onde a Leda se encontrava? E eu acredito que sim. Eu nunca ativei isso. Uau! Como que eu consegui fazer essa proeza? Eu não sei, mas... E ah, vamos falar contigo. Ok, tempo pra refletir. Ok, pelo jeito ela ainda não refletiu o suficiente ali, o que honestamente acaba me deixando um pouquinho surpreso. Mas tudo bem, vamos voltar pra armazém, primeiro andar. E aí eu vou pensar no que eu vou fazer aqui. E por pensar no que eu vou fazer, eu vou simplesmente encontrar com o Ansbach e pronto. Ah, qual a maneira mais rápida de chegar até ele? Bom, certamente não por aqui. Não sei porque eu insisti em seguir por aqui sabendo que não era a direção, mas tudo bem. A propósito, e ah, eu percebi que alguns desses carinhas de sombra, eles causam... Oh, pera aí um momento. Eu... eu tô pesadão. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema grande o suficiente para... É tão rápido. Esse cutucão é tão rápido. Isso é absurdamente rápido. E naturalmente, sendo um cutucão, isso significa que a gente pode colocar o talismã de cutucão para fazer dano extra de contra-ataque, o que pode ser absolutamente brutal contra alguns chefes. Ei, Ansbach, como vai você? Ok, por alguns momentos pensei que você não ia falar nada, mas... Cadê a era caindo? Aqui eu estou. Estou bem capaz de continuar. Ok, pensei que você fosse falar mais. O Senhor Mogue se salvou em seu palácio dynastico. Parece que o seu corpo foi me abençoado. Oh, curioso. Extra curioso. Você deve se lembrar que eu, antes, servei o Senhor Mogue. Yeah, certamente. Yeah, yeah. Poderia se redimir completamente. Ok. Vamos falar sobre a decisão da Freya. Ok. E eu acho que eu posso falar com ela novamente. Espera aí. Ok, não vou entregar o pergaminho. Ok. Não. Eu vou, na verdade, retornar e falar com a Freya novamente. Ah, eu acho que eu preciso avançar a missão da Leda de alguma maneira, irmão. Eu não sei como. 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 Ok, isso é curioso. Espera aí. Ansbach, você não deveria ter me entregado uma carta? E aí, é uma carta para a Freya. Ele deveria ter me entregado. Meu. Isso aqui, como eu já repeti várias vezes, continua sendo complicado de progredir aqui. Para falar a verdade, eu vou simplesmente sair correndo e ignorar a maior parte de todos. Ok. Quem é que vai me perseguir aqui? Basicamente ninguém. Mas, tipo, até os ataques de R1 são bem rápidos aqui com isso. Tipo, esse cutucão é de uma qualidade tão absurdamente boa. E, a propósito, ataque agachado também é super bom. Ok, ok. Eu preciso... Pé, eu estou com uma nova sentinela da árvore. Não é à toa que eu estou todo pesadão. Ok. E permaneço pesadão. Uf! E aí, com uma arma dessas, não é à toa. Ok, dois lados da mesma moeda, eu vou sair. Ok. Com isso aqui feito, eu continuo não aplicando aquilo. Quer saber? Eu acho que eu tenho que falar com o enviado do chifre. E isso deve fazer a missão dela avançar aqui. Eu não sei. Mas, é, basicamente, nesse episódio, é o episódio no qual eu vou avançar em missões de personagens. Eu acho que é uma boa maneira de escrever isso. Ok, não me impeça. E é, ele está realmente vingativo e etc. E você? Ok, ela está presa neste loop. Eu não sei como avançar a missão enquanto ela está presa neste loop. Portanto, vamos cair fora daqui e... Yeah, antes que eu me esqueça... Antes que eu me esqueça... Vamos... Ah... Espera aí. Vamos para cá. Ruínas de Lux, novamente. Porque, tipo... Era a Millicent que estava aqui e eu consegui falar com ela. Ou ela estaria em outro lugar. Eu não tenho certeza. Não me lembro. Mas eu acho que ela, basicamente, esteve aqui em algum ponto. E eu acho que eu fiz ela avançar em diante. Estou ouvindo uma cintilação. Ah... É, eu nunca realmente explorei esse canto. Ok, ok. Isso é um pouquinho curioso. Espera aí. A partir daqui, como é que eu chego aqui no topo... Dessa protrusão ali em cima? Hum... Agora eu estou curioso. Muito curioso, de fato. Ok, quer saber? Provavelmente é... Bem fácil e neutro chegar ali. Agora que eu estou pensando, mas... Ok. Cheguei aqui em cima. Ainda não é exatamente... Completamente no alto onde eu queria. Mas está próximo. Ok, aqui. Eu... Não me lembro de ter passado por aqui no passado. Ok. Ruínas de Lux. E é, eu completamente ignorei esse lugar. Eu acho que é aqui... Onde a Millicent se encontra, para falar a verdade. Encontrava? Se encontra agora no momento? Eu não sei. Para falar a verdade, eu acabei ignorando... Uma quantidade aqui ainda. Faltando em altos que eu não sabia que eu havia ignorado. Mas... Ok. Ahn... Deixa eu ver. Ok. Tem uma turma inteira aqui. Acorda. E aí é, a turma toda. Deixa eu... Pé. Ok. Agora, se tem alguma coisa por aqui que estava oculta, agora não está mais oculta. Tudo por causa da cintilação. Que me indicou... Ué. Ok. É um do tipo que teleporta. Ok. Aquele bicho se teleportou para onde? Eu não tenho a menor ideia. Quer saber? Isso faz pouca diferença. O que é isso? É... Rainha Semi-Humana Gilika. Como raios? Oh, meu Deus. Eis uma demonstração do que acontece quando você está bastante overpower. Realmente, isso é uma bela demonstração do que acontece. Talismã de espada de ritual. Eu acho que isso aqui é algo que recupera a vida. Oh, aumenta o poder de ataque quando você estiver com a vida no máximo. Que, honestamente, é provavelmente útil quando você está simplesmente zanzando por aí. Mas não é útil em chefes, etc. Ok. Agora, todos os semi-humanos aqui estão todos acovardados, etc. Não estou encontrando nada que, remotamente, se pareça com o Millicent por aqui. Será que eu tenho que falar com o Gauri de novo? Meu, nem me lembro mais. Isso já faz tanto tempo, desde que eu fiz a última parte dessa missão. Bom, isso faz pouca diferença. Porque o que eu vou fazer agora é me teleportar para cá. E eu acho que o Khorin deve estar por aqui. Eu acho que o Khorin deve estar por aqui. E eu preciso falar com ele, com certeza. Simplesmente, segue em linha reta. Tipo, eu especificamente gostaria, inclusive... Oh, peraí. Será que é ele ali? Não, vocês são simplesmente uns cavaleiros que estão sem fazer muita coisa. Ok. Quer saber? Uma coisa que eu percebi aqui é que... Essa explosão pós-Stinger da espada meteórica é meio fraca. Muito mais fraca do que eu imaginava. Bom, fraca em termos de alcance. Porque, tipo, vocês viram que aquilo fez uma bola de energia bem grande, mas não era tão grande assim. Olha só, eu te ignorei completamente, porque... Olha só o quão ignorável você é com a sua túnica marrom no todo esse amarelo, mas tudo bem. Deixa eu... Ah, quer saber? Eu vou dar isso para o Miriel depois. No momento, deixa eu ver a situação de encantamentos. Não tem muito que eu consigo aqui realmente que seja útil, mas tudo bem. Vou revelar o paradeiro do Máscara de Ouro. Sim, sim, é ele, sem dúvida alguma. Ok, bom. Agora ele sabe e ele vai segui-lo para cá. Mas, primeiro... Ah, quer saber? Eu acho que simplesmente eu me teleportar aqui deve ser o suficiente para fazer a missão avançar. Ok, agora eu vou ter que dar uma volta inteira por aqui para chegar na ponta do lugar. E o cara vai simplesmente ficar todo... Ah, o que ele está fazendo? Não consigo compreender o grande mistério de tudo que ele tem a fazer ali. Eu não entendo. Ele é tão misterioso. Fazendo o pose T ali e apontando para lugares. Ah, ali está ele. Simplesmente apontando ali para Tervor e pensando. Não há muito o que ele possa fazer além disso. Ok, está super feliz com isso. E... Ok, sobre ele... Lore... Está simplesmente analisando o mundo. Basicamente, o Máscara de Ouro é simplesmente um grande filósofo que fica filosofando bastante por aqui. Ok. Agora, Igreja dos Otos. Será que agora vai aparecer o cara que ataca aqui? A resposta é não. Ok, ok. Eu vou avançar o tempo para ficar de noite e vou tentar novamente. Isso... Isso parece simplesmente errado. O cara não ter aparecido até agora. Tipo, qual... Qual que é o gatilho? Simplesmente, nunca cheguei aqui de noite? Ok, é. Ele continua aqui, mas deixa eu me teleportar, então. Tartarugão vai permanecer em seu lugar? Sim. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas tudo bem. Eu vou para a Fala Verdade. Dar os livros de orações, blá blá blá. Vamos aprender tudo. Ok. Deixa eu ver o que a gente consegue aprender. Isso tudo é inútil. Encantamentos. Deixa eu ver. Abordagem do assassino. Não tem nada super útil para falar a verdade. Eu pensei que eu fosse, pelo menos, encontrar em alguma... Peraí, preciso ver aqui a história do Radagon. Eu não sei, mas... Peraí. Lei da Regressão. Você não tem nada super útil para mostrar a história do Corrin e o Máscara de Ouro. Ok. Obrigado pela informação importante. Não sei se eu vou exatamente conseguir fazer isso agora, mas eu posso tentar. Ok. Agora sobre... Ahá. Vargrã se encontra aqui. O que eu não exatamente compreendo onde ali... Peraí. Isso aqui é tipo no salão principal do... da mansão aqui. Eu acho que sim. Ok. Vamos ver, então, se eu consigo lutar com o camarada ali. Vamos continuar avançando. Yeah, yeah. Beleza. Maravilha. Enfim, são dois pedidos no total que a gente tem para fazer... Peraí. Oh, você luta contra os dois aqui na mesma missão? Bom, isso é tranquilo, neste caso. Ok. Bom, ali está a dupla. É uma luta de gank. Oh, peraí. Ah, não. É dupla contra dupla. Ok. Sinto muito, mas... Oh, você deseou. Parabéns para você. Sinceramente impressionante. Leva um cutucão. Ok. Isso também não foi um cutucão. Toma mais um Stinger. Ok. Não, não, não. Você precisa sair atacando normalmente aqui. E, bom, ele já era. Ok. Você ainda precisa ser derrotado? Sim. Sinto muito, camarada, mas... Leva um cutucão. Uh! Bela pancada dupla. Ok. Oh! Vamos lá. E... Uau, sério? Aquele cutucão não tinha sido suficiente? Eu estou surpreso, mas tudo bem. Eles foram tranquilos. E agora eu me pergunto... Se agora que eles foram derrotados, eu posso ou não simplesmente adquirir... Oh! Ok. Os itens deles são imediatamente concedidos. Ok. Por algum motivo eu pensei que não fosse ser o caso, mas absolutamente é. Vejamos. Se isso avança... Do jeito que eu quero a missão, eu não sei. Oh, essa porta está fechada. Ela sempre esteve fechada. Nessa mente, eu não tenho certeza. Oh! E a Rion não está aqui. É, é, é. Retorno em breve. Recompensas. Fúria de Gelmir é a recompensa. Ok. E agora o quê? Suficiente de aprendibilidades... Ah, eu acho que eu basicamente já consegui tudo... Que eu tinha para conseguir... Aqui neste momento. Mas... Mais importante do que tudo isso... Uma cobra está aqui. Então, cobra é a Rion. Que... Simplesmente esqueceu completamente que não estava em forma humana aqui, mas... Ela está realmente agoniada por ser uma cobra e incomodada. E o nome dela é Zoraias, a propósito. Mas, ah... Yeah. Ok. Gosta da gente... Estoura no segredo. Não revele para ninguém. Ok, beleza. Acredito que eu deveria falar com a Tenef no momento. Sim ou não? Ok, realizei outra tarefa. Recompensa habitual. Lâmina de osso de serpente. Honestamente, eu nem sei se isso é uma arma boa ou não. Mas... Yeah. Agora ela explica... Sobre o Rikard... Que basicamente... Yeah, ficou bravo com a situação de tudo. Segundo o que eu vi contextualmente na internet, ele tentou envenenar a Tervuri por birra, mas tudo bem. Oh! Então, talvez... Ok... Cuide dela... Cuide dela... Etc... Ok... Falei com ela, agora eu falo com a Zoraeus novamente. Isso avança? Minha serpente é um segredo, agora eu compartilho o seu. Acredito que não. Provavelmente tenho que descansar numa fogueira e seguir em frente, mas... Basicamente, vamos deixar isso ignorado aqui neste momento, porque é tão fácil errar essa missão inteira e estragar tudo. Fácil a ponto de ser absurdo, mas... Enfim... Agora está na hora da gente simplesmente... Uou! Ei! Ei! Lesmas! Cessem! Agora está na hora da gente realmente investigar a mansão vulcânica, que é algo que eu não fiz até agora e poderia ter feito. A propósito, o aromático inspirador... Acredito que não é algo que remotamente presta pra mim no momento, porque eu acho que só ajuda... Aliados e não a si mesmo, então... Aquilo foi um desperdício. Ah, quer saber? Ao invés de simplesmente sair atacando coisas, vamos continuar usando as algemas. Ok, eu posso seguir em linha reta por ali, mas eu também posso seguir aqui por baixo. Honestamente, essa parte aqui da mansão vulcânica é uma parte que eu realmente não me lembro. Eu só me lembro de, sei lá, alguns curtos corredores que te levam para a mansão vulcânica verdadeira, a parte principal. Mas fora isso, eu não sei qual é o caminho opcional ou não. Mas quer saber? Tanto faz. Não, 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 não. Isso aqui é um loop. Não é verdade? Acredito que isso aqui é um loop completo. A propósito... Eu... Sou levado para cá, então posso abrir a porta. Então tá tudo jóia. Peraí. Ou não posso abrir a porta. Bizarro. Mas... Tudo bem. Isso aqui... Eu me lembro especificamente que foi provavelmente uma das primeiras coisas que eu vi de Elden Ring na internet. Simplesmente... Isso aqui não é uma parede ilusória. Parece uma parede ilusória, mas não é. Aquilo é simplesmente completamente uma trollagem para te distrair e nada mais. Igual o pingente de... Oh, ei! Tem um desses cavaleiros aqui. Olá! Ok? Uau! Isso... Honestamente, eu não deveria ter ficado surpreso com esse resultado. Tipo, eu tenho que me lembrar que isso aqui é uma arma mais 9. Quer saber? Na mansão vulcânica, uma arma mais 9 não é exatamente a pior coisa do mundo agora que eu tô pensando. Mas... Ok. Acabo de me lembrar de uma coisa que é potencialmente importante. Cara, se prepare tudo, cão abandonado. Deixa eu retornar... Pra cá. Porque eu acredito que isso é algo importante de se fazer neste momento. Vamos subir ali até o topo. Porque... Eu acho que isso pode ter... Retornado. Não sei... Exatamente dos detalhes da minha... Peraí, eu não... Eu nunca subi aqui pra pegar esses itens? Mas... Como assim? Ainda tem lugares em Lingrave que eu... Não... Explorei. Meu, tô dizendo... Por isso que... Olha, eu ia dizer... Por isso que ter um guia é importante, mas... Tipo, mesmo... Mesmo com guias... Você... Inevitavelmente... Iria acabar esquecendo... De partes inteiras... Aqui do jogo. Mas... Ok, eu... Eu acho que acabei indo pro lugar completamente errado. Mas é... Tinha um pergaminho de... Feitiços ali, etc. O que é algo importante. Mas... Enfim... AQUI... É onde eu queria estar. E simplesmente... Ignorei completamente... Oh, yeah! Estou escutando um waouu. Porque o Iji prendeu o Blythe aqui. Porque... Por motivos de desconfiança. Mas... É... Vamos... Vamos soltá-lo. Pobre coitado. Estava me perguntando onde ele estava. Ele estava simplesmente preso aqui o tempo inteiro. Mas... Uh... Yeah! Ok. Com isto feito... Devo continuar seguindo em frente por aqui? Quer saber? Pouca diferença faz se eu devo ou não devo. Mas, tipo... Honestamente, a mansão vulcânica... É... Ss... Uma... Parte... Super vertical do jogo. Que... Honestamente, eu acho que pode ter sido uma inspiração pro design vertical da DLC. Mas eu não tenho completa... Certeza sobre isso. Mas, tipo... Olha só pra esse lugar. Tem... Tem tipo... Construções em cima da nave. E tá todo... Semi destruído. Mas... Eu acho que ninguém realmente ligou pra isso. É... É certamente algo notável. A propósito... Esse lugar é famoso. Esse lugar é tão famoso. Simplesmente subir aqui em cima. Pular em cima dessa roldana. Fazer um pulo realmente difícil pra chegar ali. Que é uma pedra sombria... Seis ou sete. Que é algo que te ajuda a ficar completamente overpower. Isso é... Certamente um... Dos lugares de todos os tempos. Ahn... Eu sei que aquilo foi pateado. Pra se tornar impossível. Mas eu acho que mesmo assim houve uma maneira de você... Fazer aquilo. Peraí. Eu não peguei a... O escaravelho cintilante... Perto de onde eu achava que a Millicent estava, né? Uh... Eu não tenho certeza, pra ser perfeitamente honesto. Mas tudo... Tudo bem. Vamos deixar isso de lado. A proposta. Eu nem cheguei a abrir a boca... Sobre... As cobras ali que esticam a... Cabeça, mas... E as cobras que esticam a cabeça ali são incríveis. Simplesmente... Incríveis de diversas maneiras. Ok, ok. Você tá girando. Honestamente eu tô surpreso que aquela árvore caindo... Foi tão... Bem animada daquele jeito. Ok, deixa eu rolar. Eu podia ter contra-ataca... Pra falar a verdade... Um contra-ataque ali teria feito tanto dano... Considerando que era um cutucão, mas... Eu simplesmente não estava corretamente posicionado. Mas, é... Uh... Eu tinha esquecido... Que tinha, sei lá... Uma parte inteira que... Que me lembrava... Bom, que está me lembrando no momento. Uh... Está na hora de pular. Ya! Que no momento me lembra... Sei lá... De... Undead Parish. E etc. De... Dark Souls. Isso aqui é... Um segmento... Bem... Bem natural aqui. Tipo, tem... Tem edifícios, etc. Não está completamente destruído. Eu não imaginava que... Eu ia encontrar esse tipo de coisa aqui. Pois é, novamente. Fácil esquecer... Partes imensas do jogo. Ah... Eu poderia continuar explorando os cantos ali... Os topos de tudo, mas... Ah... Elden Ring... Por que você me oferece tantos caminhos aqui? Se é realmente necessário? Levando tudo em consideração? Acredito que não, mas... Eu gosto pra caramba dessas... Desses homens cobra... Aqui. Potencialmente... Meus inimigos favoritos... Aqui do jogo, mas... Eu não posso realmente afirmar muito sobre isso. Eles são... Eles são simplesmente tão bobos. E tranquilos de se derrotar. Ok. Eu posso ir aqui pra trás. Mas eu não sei realmente o que eu ganho com isso. Ok. Aqui atrás... Ah... Quer saber? Eu vou... Permanecer em frente. Aqui que a gente encontra... Sim! Tem uns albináuricos aqui, que simplesmente ficam... Berrando quando você entra. Oh! Eles estavam simplesmente de pendurados ali. Ah... Yeah! Certamente uma situação em... Por que de pendurados no teto? E como exatamente eles conseguem se soltar sozinhos? Eu? Eu não sei. Eu tanto não sei, que eu vou simplesmente deixar isso de lado. E eu vou pegar esse item... E deixar tudo pra lá. Eu só quero... Ai... Bom, eu ia dizer que eu só queria encontrar uma fogueira, mas... Eu tô fazendo tão pouco progresso aqui que... Ok. Primeiro, os telhados. Depois eu explorar esse cantinho aqui. Oh! Quer saber? Isso aqui tem seus próprios telhados. Ok. Perde de Forja 4. Nada ali embaixo que eu possa identificar. Ah... Meu, eu me lembro tão pouco desse lugar. Tão pouco. Eu não me lembrava dessa escada. Eu não me lembrava de explorar os telhados aqui. Eu não me lembrava nada disso. Ok. Seria interessante se eu pudesse pular ali, mas acredito que não. Pra falar a verdade... Peraí, qual é o propósito de subir aqui em cima? Porque eu não tô vendo nada de interessante... Oh! Espera um momento. Huh. Ok. Eventualmente você pode ir pra lá e ir pra lá... E conseguir algumas coisas. Mas eu vou... Ignorar isso aqui neste momento. Hum... Ok. Eu acho que a melhor coisa a fazer aqui é simplesmente voltar até o início... E começar a saltar pelos telhados. E ver se especificamente eu chego no mais alto ali, porque... Eu acho que eu vi um item... Não tenho certeza... Sobre a situação do item... Oh... Meu Deus. Olha o tamanho desse lugar. Ok. Prédio de Forza 6. Era isso que eu estava tentando coletar ali. Hum... Ok. Hum... Pensei que tivesse uma porta ali, mas não tinha. Ok. Acredito que é a partir daqui... Que a gente deve explorar e depois eu exploro tudo ali embaixo. E... Resultados acontecerão. Não sei que tipo de resultados... Mas certamente alguns. Ei, você. Oh, quer saber? Esse inimigo ali provavelmente ficava me atacando com veneno e etc. Sendo realmente conveniente. E... Acabar com ele... Bom, parece que um tipo de coisa aqui ajudaria bastante, mas eu acho que acaba sendo bem neutro no fim das contas. Ok. Subindo aqui eu simplesmente libero... Ok. Só para liberar aquele inimigo. Nada mais, nada menos. Aqui embaixo também não... Hum... Acho que não foi a melhor ideia do mundo eu ter saltado. Mas serviu. Quer saber? Isso aqui acaba sendo completamente indiferente no momento. Deixa eu continuar por esse caminho. Eu não me lembro de ter explorado esses telhados em momento algum a propósito. Tipo, eu me lembro? Ok. O que? Pulo triplo imediatamente depois de ter sido derrubado. Meu, eu achei que isso aqui fosse... Tranquilo, completamente, sem problema. Mas aquele escudinho pequeno... Foi o responsável por ter salvado aquele homem lagarto e resultado nesse fiasco que acabou de acontecer ali. Ei, você! Sai para lá! Eu estou incomodado agora com todos os inimigos desse tipo depois do fiasco que aconteceu aqui. Ok. Deixa eu... Ok. Aqui em cima e não lá embaixo. Bom. Ah, e agora ele não está no meio do caminho. Que legal. Stinger. Oh! Meu, se a gente dá aquela... Dizer... Oh! Quem atirou isso em mim? Quero saber... Oh! Tem uma turma inteira atirando coisas em mim. Ok. Tudo isso para ter conseguido uma runa dourada 9, que é uma recompensa de... Sério? Que é uma recompensa decente. Para ser perfeitamente honesto. E... Peraí. Só isso? Nah! Oh! E fragmento de vidro. Quer saber? Eu estou realmente decepcionado com as recompensas que eu consegui aqui em cima. A runa 9 é talvez algo que importa um pouquinho, mas... É... No geral, não parece ter muita graça. E aqui eu já estou basicamente no piso térreo desse lugar. Bom, para certa definição de piso térreo, considerando que... Isso aqui está em cima de uma montanha. De onde você saiu? Quer saber? De cima de mim. Oh! Peraí. Tem um item ali. Ok, ok, ok. Deixa eu coletar isso. Runa dourada 5. Muito legal. E eu tenho que simplesmente fazer uma quedinha. Ahn... A partir daqui eu acredito? Yeah. Eu consigo mais um item. E eu vou me vingar daquele caçador de agoros infeliz. Que me causou tristeza. Olha só. Uma única pancada. E eu acabei morrendo por causa dele. De todas as coisas. Ok. Deixa eu me levar de você antes que você me incomode. Oh! Estou tão perdido. Estou tão perdido nesse lugar. É um negócio incrível. Oh! É aqui que você consegue o selo da Tervor. Honestamente, eu acredito que este selo é o melhor selo existente para você utilizar encantamento se você estiver com... Oh! Se você estiver com Fealda. Apesar de não ter nenhum tipo de bônus. É simplesmente completamente neutro, faz dano e pronto. Não dá bônus de, sei lá, 15% para nenhum tipo de encantamento nem nada. Honestamente, eu sinto que essa parte específica da zona é algo que é mais feito para ser ignorado do que qualquer outra coisa. Mas... Não, não é! Eu acabei de falar que eu consegui o selo da Tervor e aquilo era importante, etc. Ok. Eu posso soltar ali embaixo se eu quiser. Mas eu não vou seguir ali por baixo neste momento. Isso... Não parece ser a melhor ideia. Ok. Só isso? Só isso? Meu... Meio denso de se explorar, mas sem muita coisa de utilidade fora o selo ali, que é algo que eu nem vou utilizar. Mas, ok. Deixa eu explorar este lugar aqui. Ok. Não sei porque... Opa! Este inimigo estava simplesmente ignorando tudo desse jeito. Mas, tudo bem. Ai. Peraí, você é fraco contra a eletricidade, não é? Isso não é eletricidade. Isso é dano mágico. Não sei porque... Não sei porque eu pensei que saltar ali fosse uma ideia boa, mas... Opa! Ok. Ahn... Lembra daquela torre com algo no alto? Eu acho que é aqui. Eu acho que isso é exatamente aquela torre que eu estava imaginando ali. Opa! 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 Esse veneno! Causa muito mais dano do que eu imaginei que fosse causar. Peraí. Não, não, não. Isso aqui... Foi só para um item. Medalhão de âmbar carmesim mais um. Ahn... Isso aqui não é o tipo de coisa que te dá vigor extra. Ou, para falar a verdade, eu acho que... Esses talismãs que aumentam o vigor são genuinamente úteis aqui. Ambar carmesim... Ia, iá. Foi simplesmente esse aqui que eu consegui. Aumenta ao extremo. Só que a percentual não. Porque... Ui, isso é 300 pontos extra de vida. Eu acho que eu posso, sei lá, fazer um build e aumentar a minha vida até o super máximo. E honestamente, é provavelmente a coisa mais inteligente a fazer aqui. Mas eu não tenho completa certeza. Enfim, vamos continuar aqui por esse lugar cheio de albináuricos. E aqui nós encontramos alguns albináuricos loucos que são particularmente notáveis por te dar os capacetes deles que, em primeiro lugar, além de serem provavelmente os capacetes mais feios do jogo inteiro... Eles... Olha qual é. Eles aumentam a quantidade de dano que você faz quando você acaba sofrendo de loucura ou alguém sofre de loucura por perto. Ou seja, basicamente é um capacete que todos os speedrunners ou, sei lá, pessoas que estão querendo detonar chefes em uma única pancada acabam precisando utilizar. Porque é um bônus de dano que não deve ser ignorado. Especialmente se você já estiver multiplicativamente utilizando diversos bônus multiplicativos. Oh, tem uma graça aqui. Perfeito. SharePoint adquirido. Muito legal. Ok. Com esse SharePoint adquirido... Ahn... Olha, aqui de novo. Eu tenho vários lugares para explorar. Eu tenho essa porta, tenho essa porta, tenho uma porta atrás de mim. A quantidade de opções é imensa. E é tão fácil ficar perdido. Ok. Ahn... Eu estou basicamente próximo do térreo. Ok. Eu poderia explorar todo lugar ali com a lava e etc. Mas eu não quero. E aqui? Ok. Eu posso seguir em frente por aqui. Tem uns homens lagarto. E aqui... Basicamente vai acabar me levando para o mesmo lugar, não é? Peraí. Por que tem duas portas se isso acaba me levando para o mesmo lugar? Boa pergunta. Mas enfim, eu realmente não quero sair explorando esse canto aqui por causa de... Quer saber? Deixa para lá sobre eu querer explorar ou não. Eu vou explorar este canto. Mas eu preciso estar preparado. Então... Vamos colocar... Ou eu me livrei de... Peraí. Tem alguma outra adaga simples? Quer saber? Tanto faz. Eu vou simplesmente aplicar aqui nesta adaga. Passo ágil. Se é aguçado, pesado, etc. Não importa. O importante é que o passo esteja ágil. Porque... Ok. Primeiro os telhados ou primeiro lava? Quer saber? Dois pontos da mesma coisa. Essencialmente, quando você passa por aqui, é extremamente lento. É extremamente devagar você passar por aqui. E é exatamente por isso que você utiliza passo ágil. Caso contrário, você vai se arrepender profundamente. Mas... E isso aqui é basicamente Blighttown de lava. Tem até um monte de lesmas aqui. Quer saber? Eu acho que isso acaba sendo possivelmente uma referência proposital. Eu não tenho completa certeza sobre isso, mas tudo bem. Olha, uma coisa que me incomoda aqui e aqui... Sei lá, tem algo sobre esse lugar que faz você... Sei lá, perder os seus pontos de referência. E eu não gosto de perder meus pontos de referência. Ok, eu posso escalar aqui... Isso é bom. Isso em si acaba sendo seu próprio ponto de referência. Ok, ok. Sei agora qual é o caminho que eu devo seguir para seguir em frente. Porque tem uns lagartos ali, etc. Tem... Oh, para falar a verdade, isso aqui é um caminho alternativo para chegar... Ok, não, não, não. Quer dizer, é um caminho alternativo para chegar ali, mas não para conseguir o que eu pensava. O que é uma maneira meio esquisita de descrever o que estava acontecendo ali, mas tudo bem. Oh, espera aí. Eu ignorei tudo ali naquele telhado. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu coletar aquele item e ver se ele é um item que presta ou não presta. Oh, e a propósito, uma coisa que eu devo deixar bem esclarecido ali sobre... Oh, não! Eu tenho que dar uma volta para subir ali... Ok. Pelo menos isso é algo que eu posso fazer rapidamente. Agora, não sei se esse item é bom ou não, mas tudo bem. Os cavaleiros de fogo que eu fiquei farmando, basicamente eles dão pedras de forja 5... 6... Espera aí, não. 6, 7 e 8. 6 e 7 são bem frequentes. 8 já é bem mais raro, sem dúvida alguma, mas... Yeah! Essencialmente... É realmente bom que eles deem isso. Ok, agora... Eu posso passar ali por debaixo e ter um elevador aqui, inclusive, que é realmente legal. Quer saber? Esse elevador parece perfeito. Ok, quer saber? Eu vou ignorar o elevador e eu acho que isso basicamente vai acabar me levando para onde eu estaria se eu tivesse utilizado o teletransporte expresso de Raelucaria. Eu não tenho completa certeza, mas eu me lembro bastante disso. Infelizmente, a lava faz muito pouco dano. É extremamente surpreendente que a quantidade de dano feito seja tão pequeno, mas basicamente é. Ah, eu dei uma volta que me levou para lugar nenhum. Ok, um pouquinho estranho que você pode simplesmente dar uma volta que te leva para lugar nenhum. Mas eu vou deixar de lado. Ok, seguindo em frente aqui... Isso aqui realmente parece com um lugar onde... Oh! Eu não me lembrava de existir um Worm aqui. Completamente havia esquecido. Que... Bizarro. Eu encontrei... Ok. Que bizarro. Os ataques de lava dele fazerem mais dano do que a própria lava. Mas tudo bem. Vamos deixar isso de lado. Oh! Ok, isso não foi a melhor rolada do mundo, mas tudo bem. Hum... Seria melhor... Se eu tivesse... Oh, peraí. Quanto de... Oh, qual é? Seria melhor se eu tivesse... Algum... Alguma coisa que fizesse mais dano de postura. Porque do jeito que está, está tão incociente. Vem para cá. Sai da lava, por favor. Qual é, cara? Ok. Ele leva dano mágico... Razoavelmente. Ok. Você vai fazer agora. Hum... Só isso? Ok. Simplesmente fique longe e ganhe. Oh! Ah, qual é? Sério? Eu tinha rolado. Mas eu fui enrolado. Peraí. Oh, ele... Ele está no novo set alternativo. Ok. Eu não sabia que ele simplesmente fosse... Começar a andar em dois pés aqui, mas... Foi o que aconteceu. Eu tinha esquecido completamente. Porque eu acabei matando os outros Worms rápido demais. Então... Eu acabei ignorando a maior parte do problema. Uh... Ok. Está aí mais alguma coisa que eu tinha ignorado. Mas é... Pedra de Forja 7. Legal. Optei isso aqui. Mas tipo... Eu... Estou no momento precisando mais de Pedra de Forja 8. Que... Eu acho que também são... Um tipo de Pedra de Forja que... Eu acho que você não pode comprar. Para falar a verdade... Eu não me lembro se você... Pode comprar ou não. Eu acho que só na última área do jogo. Mas sei lá. Pode ser que... Você só possa coletar até Pedra 7. Eu... Sinceramente não tenho mais certeza. Mas... Eu vou deixar isso de lado no momento. Ok. Deixa eu continuar por aqui. Rapidão. E eu posso seguir por ali. Mas... Eu estou curioso. O que nós temos aqui? Lava e mais nada. Honestamente... Isso aqui parece tipo... Um segredo de Mario 3. Que se você saltasse naquela lava... Você iria afundar ali... Sem levar dano. E acabar num caminho secreto. Mas... Ao mesmo tempo... Eu acho que não. Neste caso... Ou... Este aqui... É... O ponto... Não, não é. Isso aqui absolutamente não é o ponto que eu pensei que você seria levado. Tudo bem. Deixa eu voltar pra cá. Não. Isso aqui não é o lugar que eu queria estar. Aqui... Não. Aquilo... Era exatamente o lugar que eu queria estar. Deixa pra lá. Deixa eu simplesmente voltar pra cá. E... O que eu vou fazer agora... É tentar pegar aquele... Item roxo... Porque... Porque sim. A resposta é simplesmente porque sim. Ahn... Para este tanto... Eu vou... Sair caindo por aqui. E... Eu estou exatamente onde eu queria estar. Ok. Não sei porque eu dei essa rolada dramática, mas... O resultado foi indiferente. Uh! Não! Cachorro... Ahn... Quer saber? Salto... Parece um salto bem complicado. Mas é o salto que eu vou fazer... Qual é? A única coisa que eu queria e eu acabei não conseguindo. Deixa eu rebobinar. Simplesmente... Acabei bem no meio ali. Ah! Tudo bem. É um ângulo bem específico que você tem que... Utilizar pra fazer aquele salto. Meu, aí... Simplesmente... Observem como não vai ser nada realmente útil... Aquele item. Peraí, pra falar a verdade... Eu acho que... Isso tem o potencial de ser algo útil. Agora eu tô pensando. Ahn... Cê tá de brincadeira! Empurrado! Bom, eu devo confessar que isso foi engraçado. Como sempre, gravidade... É comédia aqui. Meu, será que isso significa que... Os Polvos... Os Polvos de Célia Eram grandes comediantes? Eu acredito que sim. Eu acho que o Hadan era um cara bem engraçado provavelmente. Ok, bom, não fique sem pensar próximo de cobras, porque você provavelmente vai ser roubado e você não vai gostar e não vai ser legal. Sai pra lá, cachorro. Eu vou simplesmente sair correndo aqui e... Isso não precisava ser tão preto. Chave de espada de pedra? Sério? Eu estou indignado. Completamente indignado. Ok, tudo bem. O importante foi que eu acabei chegando até aqui, onde nós temos potes, pedra de forja. Ok, eu... Novamente encontro mais um lugar que eu não me lembrava que existia. Ok, escudo fumegante. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas... Sei lá, pelo menos tem um design interessante. Ok. Eu acho que no fim disso tudo, eu inevitavelmente vou acabar chegando numa escada que vai fazer eu progredir por um lugar diferente. Porque, novamente, quantidade de caminhos... Oh! Ok, isso aqui não é uma escada. É uma rampa. Mas está fazendo a gente progredir por um caminho diferente. Oh, quer saber? Não, isso aqui acabou sendo um loop ali pra trás. Que não é o que eu imaginava que eu ia encontrar, mas... Ok. De boa. Tem mais algum lugar aqui que eu devo explorar nessa terra de tudo pegando fogo? Acho que não. Bom... Eu posso ter cometido um erro. Quer saber? Eu acho que eu deveria ter realmente tomado aquele loop que o jogo acabou oferecendo pra gente, mas... É, isso serve. Ok. Agora, a partir daqui, eu posso voltar àquele elevador. Oh, peraí. Eu acho que eu estou prestes a encerrar um loop. Em primeiro lugar, deixa eu acabar com este camarada, com os chicotes. Oh! Uau! Belo distanciamento. Não adiantou muita coisa, mas... Belo distanciamento de uma maneira ou de outra. Ok. Este elevador vai fazer a gente subir. E agora, subindo pra este elevador, eu acredito que nós encontraríamos uma graça e uma possibilidade de enfrentar um chefe. Ok. É basicamente isso. E a gente vai fazer um loop com aquela ponte ali. A famosa ponte de speedrun e de quebrar coisas, etc. É, é um dos apóstolos da Péria Divina pequenos. Se ele, certamente, não consegue fazer muita coisa aqui, mas... Isso aqui é, isso aqui é o outro lado daquele lugar e eu pensei que fosse ter uma graça ali antes do chefe, mas não tem. Felizmente para a gente... Felizmente para a gente... Eu estou... Oh! Ok, não sabia que isso aqui... Não lembrava que isso aqui seria uma cutscene toda. Eu deveria dizer, mas... Pois é. Ok. Felizmente para a gente... Eu estou bem overpowered. Ok. Porque aqui nós encontraremos... Mais um small. Ok, vamos ver. Defende. Uau, isso foi uma das piores defesas que eu já fiz neste jogo. Oh, e ali ele me erra. Ok. Mal início. Muito mal. Meu Deus, tem algo realmente engraçado sobre um cara deste tamanho utilizar... Esgrima. Ok, bom. Eu sinto muito, mas basicamente você já era. E eu sei, você vai... Oh, peraí. Seria hilário se eu tivesse derrotado ele ali. Peraí, será que eu posso defletir esse ataque? Sim, eu posso. Isso parece estúpido pra caramba. É, engole-se R2. Uau, Hyper Armor simplesmente atravessando aquele ataque. Eu não estava preparado pra isso ter acontecido, mas... De boa. E com isso, eu acho que eu consigo um nível também. Mas eu não tenho certeza absoluta. Olha, assim eu consigo com mais um ponto, eu vou conseguir exatamente o que eu quero, mas... Ok. Aqui em cima, nós conseguimos a Amnil de Serpente e eu acho que agora eu posso avançar a quest da Zoraia. Ok. Beleza. A propósito, aqui, nós podemos seguir por aqui, a gente pode seguir por aqui, e ainda tem aquele monte de caminhos diferentes que eu posso tomar aqui. Esse lugar é enorme e é confuso. E aí, eu vou começar... Eu posso... E aí, eu vou...